A Polícia Rodoviária Federal, após desconfiar de um condutor na BR-365, município de Patos de Minas, que conduzia um Hyundai ix35, com placas de Belo Horizonte e Minas Gerais, acionou apoio da equipe da PM, a Roca, rondas ostensivas com cães. Mediante aplicação do cão de faro adestrado para este fim, foi confirmado que havia drogas no veículo. Um policial militar rodoviário abriu os locais onde a droga estava camuflada no painel do veículo. Foi preso um homem de 29 anos, relatou que pegou em Ituiutaba e levaria até BH. Ele reincidente nesta modalidade de crime e com várias passagens criminais, segundo a PRF. Foram apreendidos 23 tablets de crack, que foram levados para a depol para a pesagem e posterior análise pela perícia da Polícia Civil. O condutor que disse que receberia R$ 5.000 mil pelo transporte da droga, também conduzido a presença do delegado de plantão.